bom dia galera seja bem vindo ao canal desculpe qualquer ruído ou barulho porque não tem nenhum estúdio ainda no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês aqui a partida do imóvel aqui vou jogar um mata-mata que é o que eu mais gosto e aí eu quero tá mostrando pra vocês aqui eu gosto de jogar em modo aleatório só que nesse momento eu já vou tá pedindo pra você aí tá deixando o seu like aí e ativar o sino de notificação caso você não seja inscrito né se você não for inscrito se inscreva e deixe aí o seu like aqui o seu like vai ajudar muito na divulgação do meu canal aqui vai me dar uma ajuda bastante eu preciso chegar em 100 inscritos a minha meta é chegar em 100 esse ano ainda mas eu já bati no novo nunca eu coloquei meta de like nos meus vídeos eu batendo uma meta de like aqui de 5 like nesse vídeo aqui pelo menos dois novos inscritos vai estar ajudando bastante ok então bora para o vídeo bora para o jogo aqui eu vou iniciar aqui na linha de frente aqui no mata-mata-equipe tá demorando entrar galera talvez vai entrar na partida já em andamento vamos ver o que vai dar e esse mapa aqui é um dos mais fácil galera ele é curto dá para fazer várias aqui ó né é um dos que eu mais gosto também eu jogo bastante toda vez que eu já caguei e vamos lá é um mapa novo que chegou aqui no no jogo no jogo esperando o celular de alguém lá cair a galá é um mapa novo bem bem calfdute mesmo né um arsenal de guerra calfdute é isso é guerra e a guerra é bem parecido com guerra então vamos lá no começo eu vou sair por aqui ó eu tô vendo alguém lá na frente eu tô vendo alguém lá na frente eu já me viu antes eu tô vendo alguém lá na frente eu já me mandei aqui ó desculpa qualquer barulho aí galera eu tô levando tiro nas costas aqui galera eu não sei o que tá vendo, não me explodiram galera, que isso o carinha mal ali me explodiu, não perdoa não essa arma minha aqui, ela nunca com missão dela, que isso vai acabar enquanto não acaba, eu vou deitando os cara agora deixa ele colher essas munições aqui o importante é achar o respawn do Sky o respawn dele é aqui perto eu peguei um ali vou carregar aqui, é igual eu disse pra vocês desculpe qualquer barulho pega ali o cara tá escondido ali no galpão vou lá pegar ele escondeu o mapa cheio de galpão muito legal, muito arrojado, muito descolado eu peguei ele pros caras aqui os caras eu vou carregar aqui o sombra, o fim de negócio lá o que é que vai o que vai tá escondendo, não ou não pelo de costa Olha 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 Vamos lá. dia 2 esse foi o esperto vamos lá galera, você que está me assistindo já deixa seu like aí deixa seu like inscreve aqui no canal se torna um parceiro aqui do canal deixa esse cara e aí O que é isso? Boa galera, venha sendo essa aqui Ela é minha, é isso que eu queria mostrar pra você Deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Vai me ajudar Lembrando que ajudar o próximo é sempre bom Com isso eu conto com a sua inscrição e o seu like aqui no meu canal Beleza galera Vou nessa aí Deixar aí aquele abraço pra vocês aí Valeu, fui Tem terceiro ali Tá bom